Foi o fim de época do troféu Mighty Mini. Com oito inscritos no circuito Estoril, o troféu teve duas corridas sprint, explosivas aos pequenos endiabrados, e ainda uma corrida de resistência de duas horas juntamente com o CSS Grupo 1. No final de oito provas, cinco equipas tinham ainda a possibilidade de vencer o troféu, comprovando a competitividade em pista. Foi debaixo de chuva que se iniciou a primeira corrida sprint, o Luís Sepúlveda partiu da pole position e liderou desde o início, mas o espetáculo deu-se mesmo pela luta entre o segundo e o terceiro lugar. Guilherme Dalmazo, Alexandre Leal, Rodrigo Macedo e Nuno Dias rodaram colados praticamente durante toda a prova. Sepúlveda fez uma corrida irrepreensível à chuva, manteve a liderança até ao final da corrida, acabando por vencer a mesma e a categoria Mighty. Depois já estava muito, muito, muito escorradia. Eu tinha um objetivo que era ganhar para ver se conseguia assegurar já o campeonato. Está feito, portanto, já vamos para a segunda corrida muito mais tranquilos, já fomos campeões, mas pronto, foi uma corrida sempre com muita cabeça, tentar não fazer nenhum erro e correu bem, não me envolvia em nenhuma luta, conseguia ganhar alguma distância e foi só dar o carro até ao fim. Alexandre Leal acabou em terceiro atrás de Dalmazo, mas venceu na categoria Vintage. Nos treinos foi um pouco difícil, estava muita chuva, a pista muito escorradia, mas agora em prova foi diferente. Optei por fazer as trajetórias a seco e dei melhor, foi ótimo. O carro perde facilmente o controle, mas também é divertido. Na segunda corrida, a luta foi constante entre os primeiros quatro lugares. Com trocas de posições e saídas de pista, os minis prenderam a atenção de todos numa emocionante prova de cortar a respiração. Luís Sepulveda, que voltou a fazer o segundo sprint, pois Duarte Aguiar não conseguiu estar presente, foi o primeiro líder, mas rapidamente António Gago assumiu a frente da prova, ainda que apenas por duas voltas, para mais tarde ser ultrapassado por José Dias. Mas não pense que acabou por aqui, porque a prova teve ainda um quarto líder, com o Guilherme Dalmaz a ultrapassar na altura certa e garantir a primeira vitória em ano de estreia. Foi uma boa experiência, uma experiência à chuva, que em corrida é sempre diferente e foi a primeira vez que o novo asfalto do Estrela correria em chuva. Acho que para o primeiro ano, como final da época, não posso querer mais nada, acho que isto está perfeito e quero para o ano continuar a lutar e divertir-me ainda mais do que me tenho de divertir. Em vintage o vencedor foi António Gago. Foi divertida, depois foi um bocado ingrata porque o carro começou a falhar, depois pronto, foi aquela luta sempre até o final, mas pronto, valeu a pena a luta, foi interessante, foi divertido, chuva, peões, atravessadelas, valeu sempre a pena. Contas feitas, Luís Púlveda foi assim o vencedor de 2018 o troféu, com Nunes e José Dias a conseguirem a segunda posição na última prova e Rodrigo Macedo e António Gago a finalizarem o ano na terceira posição. Mas as corridas não acabaram por aqui. Na corrida de resistência os minis enfrentaram o piso molhado. O trio Sepúlveda, Aguiar e Marcos foi o primeiro líder a dominar a primeira metade da corrida até que a dupla Setas e Pinto passou para a frente. A apenas 10 voltas do fim, foi a vez de Nuno e José Dias passar para a liderança e vencer a competição. O segundo lugar foi decidido a 3 minutos do fim, com Sepúlveda, Aguiar e Marcos a ultrapassar Setas e Pinto. Arrancámos bem, depois tivemos um pequeno toque com o carro 21, não deu para evitar, caímos em algumas posições, mas foi começar a recuperar. Quando começou a chover bastante, o nosso carro vai para a frente e começámos a subir posições. Fiz que chegámos a primeiro. Foi bom, o carro portou-se muito bem. Estávamos com um setup muito bom, com muita chuva, como vocês sabem, e correu muito bem mesmo. Foi só andar certinho e acabámos bem. Foi assim o final da festa do Troféu Mini em mais uma edição de sucesso. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.